Estou, estou a ouvir o seu meu, o meu Deus meio enganar Hoje o meu Deus não veio, o meu Deus me tira Não me deixou a conversar, nunca doer estou nada E nisso de mim, a casa, não vai ganhar na terra Com o exercício, eu vou expressar meus sentimentos cantando as bocas que dizem o que eu sinto. Com o exercício, eu vou expressar meus sentimentos cantando as bocas que dizem o que eu sinto. Com o exercício, eu vou expressar meus sentimentos cantando as bocas que dizem o que eu sinto. Com o exercício, eu vou expressar meus sentimentos cantando as bocas que dizem o que eu sinto. Com o exercício, eu vou expressar meus sentimentos cantando as bocas que dizem o 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 que diz